Foi lançado durante um evento nesta sexta-feira um livro que reúne mais de 20 contos produzidos por jovens reeducantes do sistema educativo, sócio-educativo em governador Valadares. A obra foi escrita por meio de uma parceria e já conta com 300 exemplares. Roberto Tomás e José Luiz Ramos conversaram com os organizadores da iniciativa, bela iniciativa, e claro, trazem os detalhes, aí temos novos escritores, né Tomás? O projeto Conte um Conto, sobre histórias e sonhos, nasceu no Centro Socioeducativo de governador Valadares e teve a participação também da Escola São Francisco de Assis. Vou conversar com os idealizadores desse projeto, está aqui a Fernanda Oliveira, está aqui o Renato Douglas, que vão falar sobre esta ação e também hoje o lançamento do livro aqui, com mais 300 livros, né Fernanda? Como é que está a emoção para hoje? Sim, nós estamos mesmo emocionados, felizes com o resultado do nosso trabalho. É um resultado de um trabalho de parceria, por uma educação de qualidade e pela melhoria da aprendizagem dos nossos alunos, desenvolvendo várias habilidades através da escrita desse livro. Quantos contos tem aqui? São 22 contos, onde 10 adolescentes participaram da escrita. Tá, João, eu vou pedir para você, já ir escolhendo um aqui, você vai ler ele depois, né, para a gente mostrar para o pessoal de casa o conteúdo que está aí dentro. Como é que é a emoção de estar participando, para quem tem um livro, né, e é amante de uma boa leitura, vale a pena? Vale a pena, muito a pena, né? O investimento em educação é um compromisso, né, da nossa Secretaria de Segurança Pública, através da SUASE e do Centro Socioeducativo. A oferta de uma educação de qualidade, de um acesso à literatura, tem sido também compromisso dessa unidade. E a gente está muito feliz com a culminância desse projeto, que é fruto de um trabalho integrado, né, conectado com os eixos da medida socioeducativa. Renato, quantos participantes, né, quantas mentes e também mãos estiveram junto desse projeto? É, a gente, esse trabalho é fruto de um projeto integrado, né, nós capacitamos 10 adolescentes, né, através de uma mentoria com a escritora Gabriela Lopes, os adolescentes tiveram 5 encontros e o produto dessa ação criativa foi o livro, né, Mas é uma atividade que é fruto de várias mãos, de uma equipe socioeducativa coesa, né, desde a área de segurança, a área técnica, a escola, a equipe administrativa, que contribuiu para que esse projeto fosse realizado. São todos recuperandos ou já recuperados? São recuperados, né, são adolescentes, são socioeducandos, né, são adolescentes que estão sendo responsabilizados para serem, né, devolvidos ao convívio social de forma responsável para que possam construir novos projetos de vida. Tá joia pra vocês agora, é um, hoje é um dia, né, é super interessante porque é o lançamento, é também o dia do contato das pessoas com o conteúdo que está escrito ali, o que vocês esperam? A gente está muito emocionado, né, a gente espera realmente fazer um grande evento, né, tocar as pessoas com a literatura, né, os adolescentes vão autografar os livros, né, é importante para a família desses adolescentes, né, receberem também, cada familiar vai receber dez exemplar, eu acho que isso trabalha a autoestima, trabalha, né, o senso de responsabilidade dos adolescentes, acho que é muito importante isso. Obrigado, Renato Douglas, tá aí então, a Fernanda já escolheu um trechinho aqui do livro para a gente poder ouvir você de casa também, né, se interagir e se interar sobre esse material. Sim, nós vamos ler aqui o menino que queria ser Deus. Há alguns anos, em uma cidade muito pequena e pobre, numa noite fria, nascia uma criança muito inteligente e esperta. Essa criança cresceu com um sonho meio estranho para pessoas comuns, ela queria ser Deus. O tempo passou e suas ideias não mudaram, porém, o menino tinha um grande problema, ele não sabia por onde começar e nem como realizar seu sonho. Perguntou aos mais velhos, alguns diziam que ele tinha que ficar rico para isso, outros diziam que ele precisava morrer e se tornar um santo. Ninguém o entendia, alguns até pensavam que ele era louco. Anos se passaram e ele envelheceu, continuava pensando sobre o bobo sonho de menino, o qual não se realizou. Certo dia, conversando com um amigo, percebeu algo muito estranho. Olhou para o passado e notou ter realizado o seu sonho há muito tempo. Com isso pensou, por que não percebi isso antes? Viu que sua ambição o cegou. Desde criança, ele já era um Deus, um Deus do seu próprio mundo, dono das suas escolhas, dono das suas atitudes e da sua vida. Ele amava isso e não sabia. Notando tudo isso, pôde descansar feliz, sabendo que o seu sonho foi realizado. Obrigado, Fernanda. Ótimo. O Nicomédia e todos do Balanço Geral, vocês não estão entendendo a emoção desse momento. Eu estou todo arrepiado. Então, vale muito a pena aí que a gente tiver curiosidade também de acompanhar, de adquirir um livro. Conte um conto sobre histórias e sonhos. Então, realmente é de se emocionar muito. Para quem quiser dar uma lida, saber um pouco mais, como é que faz? Nós vamos disponibilizar os familiares dos adolescentes que participaram do projeto e também na Biblioteca Pública de Governador Valadares, para que a comunidade valadarense possa ter acesso a essa obra. Tá joia, Fernanda. Obrigado, Renato. Todos aí, muito de parabéns por essa ação e também o sucesso. Nosso desejo, né? Para que todos possam conhecer um pouco mais dessas histórias no Conte um Conto. Aplausos. Belíssima iniciativa, né? Isso é muito bom. Obrigado. Obrigado.